Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você estará muito decidido hoje. Enfrente as suas preocupações. Fazer uma massagem e cuidar do seu corpo permite recarregar suas baterias. Pense nisso também. Humor Sua mente dedutiva está se tornando ainda mais nítida e isso vai atrair as pessoas que precisam da sua opinião sobre as coisas. Amor Você acha que precisa reavaliar as coisas e se concentrar mais em seus ideais. Você terá um recomeço saudável e feliz na sua vida amorosa. Dinheiro Oportunidades no aspecto emocional estão chegando. É hora de iniciar a prospecção no sentido mais amplo da palavra. Trabalho O apoio daqueles que o rodeiam e seus clientes irão trazer o calor ao seu coração. Haverá surpresas. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.